O Salmo 100 fala assim, né? É o Salmo 100, meu povo. Fala assim, ó, Celebrais com júbila ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. Sabês que o Senhor é Deus e Ele fez Ele, e Ele fez Ele, e não, e não, e nos fez Seu povo e ovelha do Seu pasto. Aqui o Senhor está dizendo, né, pra nós celebrar com júbile, pra nós apresentar, servir com cântico, né, e saber que o Senhor é Deus. Foi Ele que fez nos ovelhas do Seu pasto, né, apresentar o Senhor com alegria. Nós temos que servir o Senhor com alegria, celebrar com júbile, louvar, glorificar o Senhor, né, porque Ele é bom.